Na noite de 17 de julho de 2007, aconteceu o maior e o último acidente de um avião comercial regular no Brasil. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Antes de seguir com a nossa história, eu só queria dizer que o que eu mais amo no Cambly é que só lá eu consigo organizar a minha agenda de compromissos com a dos tutores e escolher o meu sotaque preferido em inglês. Agora, o pessoal de lá me disse que o plano mais amado dos alunos do Cambly é o de 30 minutos duas vezes por semana. E é esse que eu faço também. Encaixa certinho na agenda. Se você quiser conhecer a melhor plataforma para aprender inglês online, é só usar o meu código LOVEAVIÕES para ter uma aula experimental grátis e um descontão em todos os planos anuais. E é só até o dia 27 de março, tá? Experimente o Cambly. Comece agora a estudar inglês com desconto e me conte aí nos comentários o que você mais gosta da plataforma, que eu quero saber a opinião de vocês. O link e o cupom estão aí na descrição. A nossa história vai tratar do maior acidente aéreo do Brasil até hoje. Sempre é muito difícil narrar esses acidentes que nos são mais próximos, porque a família das vítimas ainda sofrem até hoje com as perdas. Mas os fatos narrados são fiéis ao relatório final do CENIPA, que tem como intuito principal apontar melhorias para a segurança do transporte aéreo e a preservação de vidas e nunca apontar culpados. Para entender toda a dimensão dessa história, é importante também a gente se localizar no tempo. Estávamos no auge do apagão aéreo ou caos aéreo no Brasil. Era um período anterior à Copa do Mundo e das Olimpíadas. O Rio de Janeiro havia sido sede dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Foi a competição que estava preparando o país para os mega-eventos que viriam em seguida. Só que no quarto dia daquela grande festa, a organização do evento declarou luto oficial. Em julho de 2007, Congonhas era o aeroporto mais movimentado do Brasil e estava operando fazia quatro meses como aeroporto coordenado. Isso quer dizer que a sua demanda estava superior à sua capacidade. Nesses casos, todas as operações ficavam condicionadas aos slots, que são um sistema de fila para aeroportos saturados. Deixa eu falar para vocês que as imagens utilizadas nessa história são da Cinematic MSFS, que engrandecem enormemente a compreensão da história. E por uma limitação do simulador, foi utilizado um modelo de avião similar, porém mais moderno do que o modelo que se acidentou naquela época. No dia 17 de julho de 2007, às 17h19, o Airbus A320 da então TAM, de matrícula Papa Romeu Mike Bravo Kilo, decolava de Porto Alegre realizando o voo JJ3054 com destino no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O comandante do voo possuía mais de 13.600 horas de experiência, sendo mais de 2.200 horas no Airbus A320. O copiloto, ou Pilot Monitoring, possuía mais de 14.700 horas de voo, sendo que apenas 200 horas no Airbus. A aeronave estava com uma configuração certificada para 174 passageiros e mais 11 tripulantes, perfazendo um total de 185 pessoas. Mas este voo contava com 187 pessoas a bordo, sendo 6 tripulantes ativos, 181 passageiros, incluindo 2 crianças de colo. Não tinha nenhum assento vazio no avião. Quatro dias antes deste voo, o reversor do motor direito apresentou problemas de vazamento em um de seus atuadores. E a manutenção da empresa efetua o procedimento de desativação, que é permitido pelo manual chamado MEL, Minimum Equipment List. Os reversores são equipamentos auxiliares para frear uma aeronave. Eles praticamente invertem a força de saída dos motores. Ao invés do jato ir para trás, ele aponta quase para frente. Para entender melhor, eu explico aqui no episódio 112. Esta imagem mostra como era o MEL naquele período, que permitia a desativação. Aqui nesta coluna, temos o intervalo de reparo, que é C. Ou seja, a empresa teria 10 dias para solucionar esse problema. Aqui nesta coluna, temos o número de reversores do avião, que são 2. E quantos são necessários para o avião voar? Zero. A menos que o voo fosse para o Santos Dumont. Neste caso, os dois reversores deveriam estar operacionais. Esta informação é importante para que vocês saibam que uma aeronave pode voar até com todos os reversores inoperantes, sem afetar a segurança do voo. Pois foi muito noticiado nessa época que o tal do reversor pinado teria sido a causa do acidente. Nos anos que antecederam este acidente, a pista de Congonhas vinha sendo objeto de reclamações por parte dos pilotos, devido aos problemas relacionados às operações com pista molhada, principalmente por causa da hidroplanagem. Hidroplanagem é quando a água penetra no espaço entre o pneu e o pavimento. E aí ocorre a perda de atrito e, consequentemente, derrapagens. Para solucionar isso, existe o grooving, que são vários cortes transversais ou ranhuras no asfalto ou no concreto, para facilitar o escoamento da água. Como as reclamações eram constantes, a Infraero solicitou a execução de obras de emergência para restabelecer os níveis de atrito na pista. E esta obra foi feita. O que removeu o grooving original e instalou uma superfície rugosa. Só que esse reparo não conservou as qualidades iniciais e a pista voltou a apresentar problemas de atrito alguns meses depois. Em janeiro de 2006, foram expedidos diversos notans, que são alertas para os pilotos, sobre os baixos coeficientes de atrito e da pista principal de Congonhas estar escorregadia durante períodos chuvosos. Em abril de 2006, representantes da ANAC, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o DCEA, e da Infraero, se reuniram para adotar soluções mitigadoras para esses riscos da pista. E de acordo com a ata da reunião, a ANAC já considerava, desde abril de 2006, a necessidade de que o operador contasse com todos os reversores disponíveis para operação em Congonhas com pista molhada. Mas eu não disse agora há pouco que não precisa dos reversores para voar um avião em segurança? Sim, só que agora eu te apresento também o termo medidas mitigadoras. A aviação sempre trabalha com margens maiores de segurança. Se havia um problema de pista que iria requerer um maior tempo de correção, então você mitiga este risco aumentando as margens de outra maneira, como nessa sugestão da ANAC, exigir reversores operacionais para Congonhas, assim como já era para o Rio de Janeiro. No dia 28 de dezembro de 2006, representantes da ANAC, da Infraero, do DCEA, do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, que é o SRPV, e mais os operadores, ou seja, as empresas aéreas, se reuniram no CENIPA para tratar dos problemas referentes às condições de operação em Congonhas, principalmente durante chuvas. A ANAC apresentou uma minuta de informação suplementar de RBHA, que era 121-189, para apresentar instruções de despacho e operação de aeronaves a jato em pista molhada. Esta minuta, embora jamais tenha sido aprovada pela ANAC, foi publicada na página oficial da agência na internet. Isso foi no início de 2007, mas foi retirada daquela página algumas semanas depois. Faltam apenas seis meses para o acidente acontecer. E esta minuta trata de fatores que serão cruciais para o desfecho desse acidente. Entre as recomendações para a pista molhada, se encontravam certificar-se que todos os equipamentos estejam operantes, incluindo os reversores. Certificar-se do peso do avião para condições reinantes. E neste trecho aqui, olha, prosseguir para um aeroporto com melhores condições. E aqui, neste trecho, tem quase uma premonição. Após o toque, confirmar a abertura dos ground spoilers e usar o máximo reverso assim que possível. Esta resolução foi regulamentada oito meses depois do acidente. As obras na pista terminaram em junho de 2007, sem o grooving que estava previsto no projeto. Durante um mês, o aeroporto operou sem chuvas, até que no dia 15 começou a chover. E já nesse mesmo dia, diversos relatos de tripulantes informando a torre sobre a pista escorregadia. No dia seguinte, 16 de julho, um Aterre 42 da Pantanal saiu da pista por aquaplanagem. E as operações do aeroporto foram interditadas por 20 minutos. Susto no maior aeroporto do país. Um avião derrapa na pista e vai parar no canteiro central do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Agora estamos no dia 17 de julho. Faltam 12 minutos para o Mike Bravo Kilo decolar lá de Porto Alegre. E as operações de pouso e decolagem são suspensas em Congonhas, pelo mesmo problema do dia anterior. O piloto da Gol reportou pista molhada e escorregadia. Uma inspeção foi feita e as operações foram liberadas às 17h20, um minuto depois da decolagem do Airbus lá de Porto Alegre. Até que o Bravo Kilo iniciasse a sua aproximação, 12 Boeings e 8 Airbus pousaram em Congonhas sem repórter de pista escorregadia. Você já deve estar se perguntando agora, como é que se permitiu tudo isso acontecer e o aeroporto continuar funcionando? Vocês lembram que eu falei no início do vídeo que não se pode analisar os fatos de maneira isolada e que é um contexto histórico em tudo? Nós estamos no auge do caos aéreo. Voos atrasam todos os dias, cancelamentos são constantes, salas de embarque dos principais aeroportos brasileiros superlotados. Na mídia, críticas constantes aos investimentos em infraestrutura no setor que abrigaria em breve uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. O alvo principal era a ANAC, pressionada por diversos setores do Estado, da mídia. E a veiculação desses problemas aumentava a insatisfação dos passageiros e caía no colo dos funcionários das empresas aéreas e dos aeroportos, que eram agredidos e trabalhavam sob enorme pressão, incluindo aí os pilotos. Quem viveu esta época lembra bem como eram essas situações terríveis, principalmente o aeroporto de Congonhas, que era o de maior movimento do país e era o que mais sofria críticas, principalmente quando ocorria chuva. Imagina no meio desse furacão todo, a ANAC sob fogo cruzado do lado político, do lado dos meios de comunicação, do lado popular, tomando a decisão de parar o aeroporto mais movimentado do país, sendo que havia laudos técnicos informando a possibilidade da operação, ainda que de maneira marginal. Não existe solução mágica para aviação. Todo esse embrólio acontecendo pode ter atrasado a publicação daquele boletim que eu falei agora há pouco. E do lado das empresas aéreas, a Varig tinha acabado de parar suas operações, o que fez com que, do dia para a noite, a TAM assumisse rotas e uma parcela gigantesca do mercado de aviação, para o qual ainda ela não estava preparada. Ela acabou comprando um monte de Airbus A320, ao mesmo tempo em que estava descontinuando a operação do Fokker 100 e tinha transição de pilotos, tinha contratação de pilotos novos. Com base nos dados registrados nos anuários estatísticos, no período entre 2003 e 2007, a TAM apresentou um crescimento da ordem de 110% no volume de horas voadas, 30% de aumento na frota de aeronaves e 115% no número de pilotos e mais de 160% no número de comissários. E de acordo com a pesquisa de campo, que foi feita junto aos tripulantes da empresa, pelo Centro de Investigação do Acidente Aéreo, foi relatado uma certa preocupação com a tendência do operador em acelerar a formação de novos pilotos contratados, possivelmente em decorrência de uma necessidade de colocar esses pilotos rapidamente na linha operacional para dar vazão a essa crescente demanda de voo. E durante a investigação se percebeu que, apesar da instrução teórica do A320 feita pela TAM ser mais completa do que da Airbus, o treinamento prático estabelecido no programa da Airbus era muito mais gradual e favorecia uma melhor assimilação por parte dos pilotos. Ou seja, o teórico era maior e o prático era menor. Ainda com relação aos tripulantes, se observou que, na época do acidente, havia um número de comandantes muito elevado em relação ao total de copilotos. E aí não era raro a função de copiloto ser atribuída a um segundo comandante, como era o caso deste voo JJ354. Eu estou só mostrando aqui o caldeirão de ingredientes que contribuíram para que esse acidente acontecesse. Isso é muito importante, pessoal. O treinamento em gerenciamento de equipes, que é o Crow Resource Management, que eu falo tanto aqui, o CRM, ele não estava vinculado ao setor de safety da TAM, que também estava deficiente e era alvo de inúmeras críticas por parte dos tripulantes, que reportavam problemas e não tinham feedback e não tinham solução. Além do treinamento deficiente, o setor de operações da empresa, por sua vez, não gerenciou de forma proativa a necessidade de compatibilizar os diferentes níveis de capacitação profissional na composição das tripulações. Então era permitido que uma tripulação fosse composta por pilotos que, embora cumprissem individualmente com os requisitos mínimos estabelecidos pela regulamentação, eles não contavam com a experiência desejável em Airbus A320 nas funções ou de comandante ou de copiloto. E a história mostra diversos casos nos quais uma composição inadequada de uma tripulação contribui para a consumação de um acidente. Nas entrevistas, os tripulantes revelaram uma preocupação com a interferência em processos operacionais, inclusive nas decisões individuais de cada piloto, criando um ambiente desfavorável para a segurança, como, por exemplo, que haveria uma pressão para evitar a arremetida para um aeroporto alternativo, em vista do grande transtorno operacional para realocar os passageiros em conexão, além do gasto com combustível e do desgaste na imagem da empresa perante os passageiros. Esta pressão não era formal, mas era percebida pelos tripulantes quando do contato com a empresa, durante o voo, para a busca de orientações e a coordenação das ações nas situações de mau tempo. Deu para entender um pouco do que estava acontecendo? Então, além disso, também é importante salientar que essa pesquisa de campo que foi feita pelo CENIPA entrevistou diversas pessoas da empresa sob condição de anonimato e, com o resultado, construiu hipoteticamente o clima que estava na cabine de comando daquele Airbus que se aproximava de Congonhas. O Mike Bravo Kilo já havia pousado outras duas vezes em Congonhas neste mesmo dia 17, com chuva e com o reversor inoperante. No pouso anterior em Porto Alegre, que ocorreu às 16h34, o comandante havia seguido o procedimento correto de pouso para as condições daquele avião. Ele colocou as duas manetes em idle, ou marcha lenta, e ao tocar a pista, recuou as duas manetes para a posição reverso, exatamente como descrito no procedimento do MEL. Este procedimento era recente. Ele havia sido modificado pela Airbus em virtude de outros dois acidentes anteriores com Airbus A320, em que a posição incorreta das manetes causou a perda de controle do avião no solo. O procedimento anterior era o seguinte. Trazer as duas manetes para a idle e levar apenas a manete do motor bom para a posição de reverso. Depois desses acidentes que aconteceram, a Airbus simplificou o processo. Seria levar as duas manetes para a idle e as duas manetes para a reverso, independente da condição do reversor. Este novo procedimento gerava um efeito colateral. A distância de pouso aumentava em 55 metros, já que ocorre um leve aumento de potência nos motores quando eles estão se preparando para acelerar em reversão. E esse aumento do uso de pista está descrito nos documentos apropriados. O 3054 tinha saído de Porto Alegre com 2,4 toneladas a mais de combustível, além do necessário. Porque o ICMS do combustível era mais barato no Rio Grande do Sul do que em São Paulo. E era comum as empresas aéreas fazerem esse tipo de abastecimento econômico. No entanto, esse peso extra ainda deixou a 320 dentro do seu envelope de operação. Pelos cálculos de performance, a distância requerida para o pouso com pista molhada e os dois reversores inoperantes era de 1.781 metros. Isso é a distância requerida de pista, tá pessoal? Não é o que o avião vai usar para parar, não. Congonhas tinha na época 1.880 metros de distância declarada. Então a operação estava legalmente autorizada. A gravação das vozes na cabine sempre grava os últimos 30 minutos de voo. No Mike Bravoquilo, ela iniciou logo após o comandante terminar de falar com os passageiros sobre as condições de pouso em Congonhas. E isso ocorreu já durante a descida. Ou seja, o briefing que ocorre obrigatoriamente antes de iniciar a descida não foi gravado no voice recorder. A aproximação continuou para São Paulo. Quando estava abaixo de 10 mil pés, que daí 3 mil metros, é possível ouvir na gravação um bocejo do comandante na cabine e uma reclamação de uma pequena dor de cabeça. Logo em seguida, o comandante pede ao segundo piloto para confirmar as condições de Congonhas e lembra ainda que eles só dispunham de um reversor funcionando. A maioria dos pousos lá em Congonhas ocorre no sentido Moema-Jabaquara. Mas quando o tempo está ruim, por causa da mudança de vento, faz com que a aproximação seja no sentido contrário, no sentido Jabaquara-Moema. E aí já passa a ser uma aproximação diferente. Quando ocorreu a interceptação do localizador, que é o auxílio à navegação que indica que o avião está alinhado com a pista que ele vai pousar, mesmo que ele ainda não consiga ver a pista, o comandante pediu mais uma vez para que fossem verificadas as condições de chuva e se a pista estava escorregadia. Pode-se inferir, então, que havia uma preocupação constante do comandante do voo em relação às condições da pista para esse pouso. Isso é uma condição que ficou na cabeça dele o tempo todo. E aí 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 A aproximação prosseguiu e logo após o aviso de altitude de 20, que seriam 20 pés ou 6 metros, o gravador de vozes registra o aviso de retard. Esse alarme no Airbus é um pedido para que as manetes sejam colocadas na posição idle, para iniciar a sequência de pouso. Apenas a manete do motor 1 foi colocada em idle. A manete do motor 2, que estava com o reversor inoperante, foi mantida na posição anterior, que era a posição CL. A posição CL é usada durante todo o voo. E os computadores dos motores controlam o quanto de potência o motor vai produzir, baseado em diversos outros parâmetros. Quando uma aeronave toca o solo, ocorre uma reversão de modo de diversos sistemas do avião, que passam da condição ar, ele estava voando, para a condição solo, agora estou no solo. Isso permite que diversos sistemas que não funcionam em voo nunca, passem a funcionar no solo, como freios, ground spoilers, por exemplo, que são os freios aerodinâmicos. Quando o Mike Bravo Kilo tocou o solo, os ground spoilers, que são superfícies que levantam sobre a asa, para destruir a sustentação e acrescentar peso ao avião, para que ele possa frear com eficiência, não se levantaram. Mesmo depois que o comandante já havia colocado a manete do motor 1 em reversão. Isso fez com que o segundo piloto falasse sem spoilers. Essa foi a primeira indicação de que algo não estava normal neste pouso. A não deflexão dos ground spoilers degrada significativamente a capacidade de frenagem de um avião. Aumenta por si só a distância necessária para a parada total em cerca de 50%, segundo dados do fabricante. Para os ground spoilers atuarem, é necessário que ambas manetes estejam em idle. Ainda estamos nos segundos iniciais depois do toque na pista. O fato da manete do motor 2 ter sido deixada em CL, faz com que a programação do avião aumente a potência daquele lado, até atingir a última velocidade que estava programada no painel do piloto automático, que era provavelmente a velocidade de aproximação. O trem do nariz, então, toca o solo. Com o motor do lado direito acelerando e o do lado esquerdo freando a aeronave, ela começa a se desviar para a esquerda do centro da pista. Mas o fato da outra manete estar em CL cria outros problemas além da aceleração. Os spoilers que não levantam automaticamente, como eu falei, e o freio automático é desativado. Nestes segundos iniciais, os dois pilotos ainda não sabem o que está acontecendo. Eles só percebem que o avião não desacelerou como deveria, e está puxando para a esquerda. Vocês lembram que eu falei que o comandante estava o tempo todo pensando na pista, no estado da pista? Existe a possibilidade que o comandante, que era quem estava pilotando, tenha pensado se tratar de uma aquaplanagem, pelo fato da pista estar molhada e escorregadia. É uma possibilidade. Porque inicialmente o gravador de dados mostra que quando o freio automático não funciona, existe uma leve pressão nos pedais do freio manual. E essa leve pressão seria uma indicação de por que eu não estou freando tudo que eu posso se o avião está meio descontrolado? Porque se fosse aquaplanagem, seria o correto a fazer. Agora estamos a sete segundos que o trem do nariz tocou a pista. E os pilotos percebem que não está ocorrendo a desaceleração. O segundo piloto exclama, desacelera, desacelera. E então os pedais do freio são deflexionados ao máximo. Mas não havia mais tempo para parar a aeronave na pista. O toque do pouso, lá atrás, aconteceu com uma velocidade de 263 km por hora. E a colisão com o armazém da empresa, do outro lado da Washington Luiz, da Avenida Washington Luiz, ocorreu a 177 km por hora. Todas as pessoas na aeronave e mais 12 pessoas no solo perderam a vida. O impacto da aeronave com o prédio causou um grande incêndio que se prolongou por mais de 24 horas, tendo sido difícil o combate por parte das equipes de bombeiros da cidade, também devido ao excesso de combustível que tinha a bordo. Como é que um acidente desse pode ter ocorrido? Se os aviões são cheios de alarmes, por que não havia um alarme informando que a manete estava fora da posição? Na verdade, a Airbus já havia criado esse alarme. Mas ele era opcional ao invés de ser obrigatório. Os aviões com o alarme atualizado ficavam avisando retard, retard o tempo todo até que a manete fosse colocada no lugar certo. No caso do Mike Bravoquillo, o alarme parou de tocar logo depois do pouso, pelo fato de uma das manetes já estar em reverso e a outra em CL. Esta lógica da programação do Airbus foi duramente criticada pelo relatório do CENIP, com bases nos documentos de certificação de uma aeronave. Em outras palavras, o sistema de controle de potência, mesmo com a aeronave no solo, porque estava sentindo peso nas rodas e já havia transicionado para o modo solo, com a manete de potência do motor 1 na posição heavy, que é reverso, com os ground spoilers armados para o pouso, com o autobrake selecionado e com a aplicação de pressão máxima de frenagem nos pedais, o algoritmo deu prioridade à informação do posicionamento de apenas uma manete em CL. Manete esta que não possuía nenhum dispositivo de segurança quanto a um eventual posicionamento inadvertido. O CENIPA também supôs, baseado em todos os dados levantados, que, diante dos aspectos analisados, o cenário no qual ocorreu o acidente, a delicada relação com os passageiros devido ao momento vivido pelo transporte aéreo, a meteorologia adversa, a preocupação dos pilotos com a operação em Congonhas, a necessidade de se acrescentar até 55 metros nos cálculos referentes à distância requerida para o pouso por conta do reversor inibido, tenha contribuído de alguma forma para a sua consumação, notadamente sob a forma de uma permanente pressão psicológica sobre os tripulantes. Ao final do relatório, como em todas as investigações de acidentes, diversas melhorias foram solicitadas para evitar acontecimentos futuros. Entre as melhorias propostas pelo CENIPA, estava a mudança do treinamento da TAM em geral, do sistema de safety da empresa, que é quem trata de segurança de voo, toda a parte de reparos de pista e infraestrutura de Congonhas, das regulamentações aéreas, das operações da TAM, do projeto do Airbus A320, de desburocratização da ANAC. Vou até falar, sabe uma dessas melhorias que foram propostas lá em 2007? Uma área de escape para o aeroporto de Congonhas. E a gente acabou de ver isso se materializar 15 anos depois do acidente. Mas está aí. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a dinâmica desse triste acidente, que ceifou tantas vidas e mudou a estrutura do sistema aéreo brasileiro, que mudou muito depois disso. A TAM, por exemplo, aplicou todas as melhorias que foram solicitadas pelo CENIPA. E eu quero lembrar que a primeira turma do curso de Medo de Voar já está aberta e é por tempo limitado, tá? Você acessa medodevoar.com.br para receber mais informações, porque eu explico coisas melhores lá. Um grande abraço e até o próximo voo!